Meu nome é Samuel Greggio, sou professor da Escola de Ciências da Saúde da Vida e coordenador do curso de Biomedicina. Aqui no nosso curso nós temos uma formação completa na área de Biomedicina Estética e de Análises Clínicas, em que os alunos têm disciplinas teórico-práticas e excelentes práticas nos nossos laboratórios de especialidades. No curso de Biomedicina da PUC, os alunos podem fazer diversas formas de vivências na pesquisa e em serviços. Uma delas é através da iniciação científica, em que os alunos conseguem atuar junto com mestranos e doutorandos em laboratórios aqui espalhados pelo campus, em que nossos professores também são pesquisadores. E um terceiro elemento que eu poderia destacar aqui seria os estágios obrigatórios, que junto com o PUC Carreiras nós conseguimos realizar diversos convênios em que os alunos podem escolher áreas de atuação da Biomedicina, dentre sete áreas prioritárias, e cursar, então, o seu estágio obrigatório, seja dentro ou fora do campus. Uma característica muito importante do curso de Biomedicina da PUC é a proximidade que os professores têm com os seus alunos. E a coordenação não é diferente disso. Então, se tu gostou desse curso e tem interesse em descobrir todas as possibilidades da Biomedicina aqui na nossa universidade, entre em contato que vai ser um prazer receber vocês. a partir do curso do curso de Biomedicina. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL